Sonhando o Azu me comendo... Sonho meu, ai Azu, pelo amor de Deus! Eu tô achando que eu deve estar entendendo nada aqui... Ai, pera, quando tem gente perto... Oh... Quem que veio burro? Ai... Oh... Eu tô achando que... Oh... Sonhando um darkzão... Oh, oh, oh... Até o tosique... Tchau... Tchau...